A placa diz, proibido jogar Santos. Mas não é isto que vemos por aqui. Na gruta de Nossa Senhora, localizada na rodovia BR-146, encontramos diversas imagens quebradas. Em uma cruz, localizada um pouco mais à frente, a cena se repete. Os responsáveis podem ter tido esse tipo de atitude devido às superstições que existem com relação aos Santos quebrados. A gente tem que quebrar um pouco esse tabu, que se eu quebrei uma imagem, ou arrebentou meu texto, isso é sinal de alguma maldição. Não, isso não tem nada, é coisa que acontece. Uma imagem, da mesma maneira que a gente quebra uma xícara, quebra um prato, ela é feita de resina, é feita de gesso, pode acontecer de cair e quebrar. O único diferencial é que como é uma coisa que, enquanto a gente usou, era um objeto que a gente tinha como sacro, que levava a gente a se aproximar de Deus através da oração, que a gente deu um fim digno a ele. De acordo com o padre Simão Serineu, o jeito correto de se desfazer de uma imagem não é deixá-la em beiras de estradas ou em locais semelhantes. Ele orienta os católicos a terminar de quebrá-la e enterrar ou deixar na igreja para evitar seu uso inadequado. Se os estragos foram poucos, também é indicado fazer uma restauração. Que eu não posso acabar de quebrar a imagem ou então que eu tenho que deixá-la no pé de uma cruz. Na verdade, a igreja orienta que você, primeiramente, diante de uma imagem quebrada, ou se você não quer mais fazer uso daquela imagem, procure algum lugar que faça restauração ou faça uma doação daquela imagem ou procure uma igreja e pode deixá-la na igreja. Se a imagem for possível ser recuperada, será recuperada. Se não, o certo seria acabar de demolí-la, de quebrá-la e enterrá-la para evitar uma profanação. Uma imagem colocada na beira do caminho ou, quem sabe, uma imagem em perfeito estado ou com pequenas danificações, essa imagem pode ser mal utilizada. E isso seria uma profanação, porque a imagem, ela certamente foi abençoada. Então, o cuidado com a imagem representa também um respeito à figura, à figura do santo que a imagem representa. Assim como nós respeitamos uma foto de alguém que nós amamos, um quadro, assim também a figura e a imagem do santo. Nesta loja especializada em vendas de imagens, as pessoas chegam a perguntar o que fazer com os santos quebrados, ou outros artigos religiosos que se tornam inutilizáveis. Segundo a vendedora, é só descartar da maneira adequada. É, normalmente as pessoas têm muito medo quando acontece de quebrar o que fazer. Minha corrente arrebentou, minha medalha arrebentou, meu terço. Então, isso a gente coloca que são assim, são produtos. Assim como uma roupa que com o tempo você vai lavando, pode acontecer de rasgar, de furar, a mesma coisa acontece também, que é um produto perecível, né? Perecível vai acontecer de um dia também estragar. Então, se acontecer com você de, arrebentou o meu terço, a minha corrente, não fique com medo. Isso é uma coisa normal que com o tempo acontece mesmo com o produto. De acordo com as tradições da igreja, a imagem é um objeto que lembra o santo ali representado. Ao contrário do que alguns dizem, os católicos não fazem adoração do objeto, e sim se remetem a Jesus Cristo. Nós cristãos católicos não, nós não adoramos, nem podemos adorar as imagens. As imagens são, como já disse, uma lembrança daquilo que os santos foram, como pessoas, como pessoas de fé. Então, a nossa, a Bíblia fala que só Deus deve ser adorado, e é a Deus que nós adoramos. Mas as imagens, a própria Bíblia reconhece que elas têm um significado, elas têm um significado de nos apontar para os mandamentos, para a vivência da fé, para o seguimento de Jesus Cristo. Então, as imagens são lembrança daquilo que as pessoas foram, enquanto estiveram neste mundo. Na loja de artigos religiosos, as imagens mais procuradas são de Nossa Senhora, principalmente para serem dadas de presente. Aqui em Andradas, a maioria da população tem uma grande devoção mariana. Então, eu diria que os santos mais procurados, a princípio, são os diversos temas de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, os arcanjos, também os três arcanjos, São Miguel, Rafael, Gabriel, e também, e posteriormente, os demais santos. Em grande maioria, as pessoas gostam muito de presentear. Uma pessoa que está passando por um momento difícil, uma situação de doença, para dar uma imagem, como no sentido meio de estar confortando a pessoa, também um presente de casamento, também muito essa Sagrada Família, Nossa Senhora Aparecida, para presentear também nessas datas.